Olá, meu nome é Cristina da Olho e hoje eu vou falar da série A Maldição da Residência Hill. Vamos conversar? A Maldição da Residência Hill, título original The Houting of Hill House, série original Netflix de 2018. Direção Mike Flanagan, do filme Jogo Perigoso. Elenco Carla Gugino, Timothy Hutton, Henry Thomas, Victoria Pedretti, Kate Siegel, Oliver Jackson Cohen, Elizabeth Reiser e Mikiel Ruizman. Gênero, terror e drama, nacionalidade Estados Unidos. Uma família composta de pai, mãe e cinco filhos se mudam para uma mansão com o propósito de reformá-la e vendê-la. Mas, conforme os dias se passam, a mansão revela ter muitos segredos e fantasmas que se escondem em cada cômodo. Em uma noite assustadora, o futuro dessa família será selado. A nova série de terror Netflix já é um sucesso e cogita-se a hipótese de ter uma nova temporada. Com uma ambientação muito bem construída, a série é uma boa aposta para quem curte o subgênero Casa Assombrada. As atuações são excelentes, a direção de Mike Flanagan é firme, o roteiro é muito inteligente, as pontas todas são bem amarradas e um final que não decepciona. Algumas cenas inspiradas em O Iluminado e os outros, em alguns momentos me lembrou o romance de Stephen King, Rose Red, A Casa Adormecida. Sim, a casa é um organismo vivo e isso fica muito evidente, inclusive com uma bela explicação da personagem Olivia. A história tem o seu início com a morte de Nell e é contada através de muitos flashbacks, com o mesmo acontecimento, porém sob o ponto de vista de cada irmão. Então, espere muitas idas e vindas, o tempo aqui não é linear, inclusive como explica uma das personagens no último episódio. A Maldição da Residência Hill fala do medo mais antigo do ser humano, a morte e o fascínio que ela traz, inclusive trata também das cinco fases do luto, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, cada um dos irmãos incorporando uma fase desse luto. Baseado no livro A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson, lançado em 1959, a primeira temporada tem dez episódios com aproximadamente uma hora de duração cada. Inspirado no caso Mansão Winchester, este livro já teve duas adaptações para o cinema. Em 1963, o filme Desafio do Além, dirigido por Robert Wise e em 1999, A Casa Amaldiçoada, dirigido por Jean de Bont. A residência onde o exterior da série foi filmado, fica na Geórgia e é conhecida como Mansão Legrange. Os antigos donos afirmam que cinco fantasmas moram lá e que era tão difícil conviver que eles tiveram que sair logo do local. Eles compraram a mansão em 2013. Aliás, eu achei o hype muito exagerado. Li em alguns portais que pessoas tiveram ataques de pânico, ansiedade, passaram mal e, sinceramente, não é pra tanto na minha opinião. Mas, embora não tenha me causado medo, a série me surpreendeu muito positivamente, com uma história bem contada e bem realizada. O elenco todo é fenomenal, mas o destaque vai para a belíssima Carla Gugino, que consegue, com naturalidade e desenvoltura, passear por todas as camadas de sua personagem, que, aliás, não são poucas. O excelente diretor Mike Flanagan gosta de brincar com sua audiência, criando um terror psicológico, sem precisar utilizar do clichê jumpscare. Ele colocou vários fantasmas escondidos em cenas da série. Então, a minha dica é que você assista a série duas vezes. A primeira, prestando muita atenção aos acontecimentos, e a segunda, caçando os fantasmas. Então, é isso. Se você gosta desse gênero de série, assista A Maldição da Residência Rio. Se já assistiu, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!